Posso chamar então o item de número 1, processo número 485004497201272, análise da situação econômica e financeira e de implência da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, centrais elétricas Mato Grossense e CEMAT, controlada pela Rede Energia. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. O computador está há 15 minutos para abrir o texto, parece que é uma máquina de última geração. Não, eu consigo ler lá. O pessoal vai só descendo aí comigo, tá? Eu consigo ler lá. Atendendo a orientação da diretoria, a SFF monitorou as dificuldades econômicas e financeiras das concessionárias de distribuição de energia elétrica controladas pela Rede Energia S.A., notadamente após o pedido de recuperação judicial ajuizado pela CELPA. A Rede Energia é a holding que controla direta e indiretamente nove distribuidoras de energia elétrica, uma geradora, uma comercializadora e uma prestadora de serviços, conforme ilustrado no organograma societário abaixo. Podemos avançar. Mediante estudos elaborados em 4 de agosto de 2011 e em 2 de fevereiro de 2012, no âmbito do processo de fiscalização por monitoramento periódico do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, a SFF, em face das demonstrações financeiras de 31 de março e de 30 de setembro de 2011, apresentou diagnósticos do desempenho das nove concessionárias de distribuição geridas pelo Grupo Rede. Referidos diagnósticos, evidenciaram que as concessionárias CELPA, CEMAT, Bragantina e Caioá, responsáveis por 65,2% da receita operacional líquida das distribuidoras do Grupo, apresentam indicadores de não sustentabilidade das operações em função, principalmente, dos respectivos montantes de dívida. O problema preponderante era o elevado montante das dívidas das concessionárias, com agravamento no intervalo analisado, da situação de algumas das distribuidoras, haja vista, principalmente, a falta de liquidez dos respectivos mútuos ativos. E as concessionárias integrantes do Grupo Rede Energia apresentam elevado endividamento frente ao fluxo de caixa obtido e bit do descontado dos investimentos com capital próprio. Em 28 de fevereiro de 2012, a CELPA ajuizou o pedido de recuperação judicial perante a Justiça Estadual do Pará, evidenciando-se o desequilíbrio econômico-financeiro e aguçando ainda mais a percepção do risco relativo às condições de equilíbrio econômico-financeiro das demais concessionárias integrantes do Grupo. Em abril de 2012, a SFF constatou o início de inadimplência sistêmica das concessionárias do Grupo Rede em relação aos encargos intrasetoriais, cujo valor consolidado chegou a R$ 365 milhões em 16 de abril de 2012. Já o endividamento global das distribuidoras do Grupo atingiu R$ 5,34 bilhões em 30 de setembro, desconsiderando-se os mútuos ativos pela incerteza do recebimento, e a relação consolidada da dívida líquida alcançou o insustentável patamar de 19,7 vezes. Diante de tal situação, a SFF determinou que o Grupo Rede apresentasse plano de ação que abrangesse todas as concessionárias do Grupo, além da própria empresa Rede Energia, e contemplasse a retomada imediata do recolhimento de encargos setoriais e do pagamento de fornecedores correntes em atraso, a redução gradual da relação dívida líquida até 7 vezes em todas as distribuidoras, dívida líquida frente ao EBITDA até 5 vezes, e da dívida líquida frente EBITDA menos CAPEX até 7 vezes em todas as distribuidoras. A liquidação imediata dos empréstimos de mútuos vencidos a pagar e a receber que envolvessem as distribuidoras ou o envio de documentos que atestassem os respectivos pagamentos. Em 19 de junho de 2012, por meio de carta, a Rede Energia S.A. solicitou prorrogação de 60 dias do prazo para apresentação do plano de ação. Diante do agravamento do quadro, a SFF, mediante nota técnica, apresentou nova análise da situação econômica financeira e de inadimplência das concessionárias de distribuição controladas pela Rede Energia, recomendando a instauração de processo administrativo de inadimplência contra todas as concessionárias do grupo, exceto a CELPA, cujo processo já se encontra em andamento. Da nota técnica 288, cabe destacar os seguintes aspectos. A dívida líquida consolidada das distribuidoras em 31 de março aumentou para 5,7 bilhões, desconsiderando-se os mútuos ativos pela incerteza do recebimento. E a relação dívida líquida frente e bit da menos capex passou a ser de 15,7 vezes. As distribuidoras CELPA, CEMAT, CELTIN, SkyY e Bragantina apresentam um volume de dívida incompatível com a geração de caixa e investimentos realizados. A área técnica verificou a ocorrência de aumento material das inadimplências intrasetoriais, tributárias e empréstimos de mútuos das concessionárias do grupo. E tendo em vista a inadimplência setorial generalizada, R$ 664 milhões em 2 de julho de 2012, a inadimplência tributária, R$ 537 milhões em 31 de março de 2012, e a inadimplência com mútuos, R$ 246 milhões em 31 de março de 2012, vencidos desde 31 de agosto de 2011, bem como as dificuldades enfrentadas pela holding para captar recursos para aporte nas distribuidoras, a SFF concluiu no sentido da gestão inadequada dos recursos financeiros das concessões, tendente a comprometer a continuidade das operações das concessionárias, inclusive com risco de contágio aos demais agentes setoriais. Em 10 de agosto, por meio do Memorando 158, Diretoria, foi determinada à SFF a adoção urgente de providências para abertura de processos administrativos de verificação das condições econômico-financeiras e de inadimplência de todas as concessionárias do grupo rede. Em 20 de agosto de 2012, a Rede Energia solicitou nova prorrogação, agora em outros 90 dias, do prazo para apresentação do plano de ação. Em atenção à determinação recebida, a SFF, por meio da nota técnica 328 de 2012, apresentou análise da situação econômico-financeira e de inadimplência da SEMAT e proposta de encaminhamento do assunto. Em 30 de agosto de 2012, foi publicada a medida provisória 577, que, entre outras providências, previu a não aplicação às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, dos regimes de recuperação judicial e extrajudicial previstos na Lei nº 11.101 de 2005, salvo posteriormente à extinção da concessão e disciplinou a intervenção administrativa para a adequação da prestação do serviço público de energia elétrica, afastando para as concessões de energia a aplicação dos artigos 32 a 34 da Lei nº 897 de 1995. Por último, cumpre ressaltar que a apreciação e deliberação do presente processo observará, em caráter excepcional, o procedimento estabelecido no artigo 35 da Norma de Organização Anel nº 18, aprovada pela Resolução Normativa 468, de 6 de dezembro de 2011, em face da urgência e natureza da matéria. Essa resolução exige que, na segunda reunião pública subsequente a essa deliberação, a gente precisa, exige que a gente ratifique a decisão que tomarmos hoje. Portanto, isso será feito e, naquele momento, haverá a divulgação da pauta com antecedência normal e com possibilidade de sustentação oral por parte dos interessados. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para todos os itens. Em 30 de agosto do corrente ano, foi publicada a medida provisória nº 577-2012, que dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e disciplina e intervenção pelo poder concedente, por intermédio da ANEL, para assegurar a adequada prestação do serviço público e fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, consolidando, portanto, um novo regime jurídico aplicável às concessionárias de energia elétrica. Em seu capítulo 2º, ao disciplinar a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, a medida provisória expressamente afasta a aplicação dos artigos 32 a 34 da Lei Geral de Concessões às concessionárias sob intervenção, e, mais ainda, afasta as vedações contidas nos artigos 6º e 10 da Lei nº 8.631, de 93, permitindo um verdadeiro regime de regulação diferenciada a ser realizado pela ANEL nesses casos. No tocante ao aspecto jurídico, cabe ressaltar que, na declaração da intervenção, o contraditório é diferido ou postergado para o momento posterior à decisão, nos termos do artigo 6º da medida provisória, não havendo, portanto, que se fará em violação ao direito de ampla defesa e do devido processo legal na adoção de tal medida. Conforme reportado nas Notas Técnicas 288, de 2012 e 328, também de 2012, é grave a situação econômico-financeira da SEMAT e do Grupo Econômico ao qual pertence. Com efeito, o quadro retratado na Nota Técnica 328, de 2012, da SFF, indica que a dívida líquida da distribuidora em 30 de junho de 2012 era de R$ 1,630,000,000,00, e a relação dívida líquida frente ao EBITDA menos CAPEX era de 7,6 vezes o volume de dívida incompatível com a geração de caixa e investimentos realizados. Nos últimos meses, houve aumento material das inadimplências setoriais e tributárias, por conta em 20 de agosto de 2012, o sistema de inadimplências da ANEL registrou a falta de recolhimento das obrigações intrasetoriais de R$ 251,00 milhões, aumento de 120% em relação ao valor de R$ 137,00 milhões verificado em 16 de abril de 2012. Em relação às inadimplências tributárias, entre 30 de setembro de 2011 e 30 de junho de 2012, o volume de atrasados passou de R$ 37 milhões para R$ 74 milhões, variação superior a 100%. Está caracterizada inabilidade nas aplicações de recursos e deficiências na avaliação da oportunidade, conveniência e análise dos riscos inerentes, uma vez que os empréstimos realizados para coligadas e ou controladores não retornaram à concessionária quando do vencimento do prazo contratual. Em 30 de junho de 2012, a CEMAT possuía R$ 139 milhões a receber de partes relacionadas, dos quais R$ 83 milhões deveriam ter sido recebidos em 31 de agosto de 2011, o que não ocorreu. A holding enfrenta dificuldades para captar recursos, o que tende a comprometer a continuidade das operações da concessionária com risco de contágio aos demais agentes do setor elétrico, conforme se verificou em relação à CELPA. Ainda que a concessionária torne-se adimplente com suas obrigações, a situação delicada na qual se encontra o Grupo Rede Energia coloca fundada a dúvida quanto à sua capacidade de se manter adimplente e assegurar a adequada prestação do serviço público de distribuição. Conforme indica a experiência da SFF na atividade de fiscalização por monitoramento do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, a recuperação de concessionária que apresente dificuldades econômico-financeiras é demorada e acarreta custos, por vezes com prejuízos à adequada manutenção dos níveis de investimentos, o que exige pronta atuação do braço fiscalizador do poder concedente. A situação econômica da concessionária, aliada à preocupante situação econômico-financeira do conjunto das empresas integrantes do Grupo Rede Energia, permite concluir no sentido da deterioração das condições econômicas necessárias à manutenção da adequada prestação de serviços. Com efeito, as análises econômico-financeiras da SFF indicam o relevante risco sistêmico das concessionárias integrantes do Grupo, cuja percepção de risco foi majorada após o requerimento da recuperação judicial da CELP. Desde esse evento, o mercado financeiro tem fechado suas linhas de crédito para as concessionárias do Grupo, inclusive para aquelas que apresentam melhor situação econômico-financeira. A situação retratada pela SFF não deixa margem a dúvidas e demanda urgente atuação da ANEL, de modo a assegurar a prestação de serviços adequados ao pleno atendimento dos usuários, conforme determina a Lei nº 897, de 1995. É imperativa, portanto, a necessidade de que esta agência reguladora atue, mediante todos os instrumentos à sua disposição, no sentido da manutenção dos requisitos necessários à prestação adequada de serviços públicos de energia elétrica pela concessionária. A situação econômico-financeira fragilizada da concessionária e o risco sistêmico do Grupo Rede ao qual se integra aponta no sentido da iminente perda das condições necessárias à prestação de serviço adequado, pressuposto em toda concessão ou permissão de serviço público e um dos mais importantes direitos dos usuários. Dessa forma, no exercício da função fiscalizadora, encontram-se à disposição da ANEL, como medidas mais incisivas ou extremas, tanto a intervenção na concessão quanto a propositura da declaração de sua caducidade. O artigo 3º, inciso 3º da Lei nº 9427, combinado com o artigo 4º, inciso 17 do Decreto 2335, de 97, e ainda com o artigo 5º da medida provisória 577, de 29 de agosto de 2012, publicada ontem, conferem a atribuição à ANEL para intervir na prestação de serviço. Já a declaração da caducidade, forma de extinção da concessão, é, por sua vez, de competência do Poder concedente, ou ouvir da ANEL, frente às irregularidades apontadas, subjaz dos autos que a concessionária vem descumprindo o dever de captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação de serviço, com forte possibilidade de que, em curto espaço de tempo, também venha descumprir o dever de prestar serviço adequado, bem como de cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão que correspondem a encargos da concessionária estabelecidos nos incisos 1º, 4º e 8º do artigo 31 da Lei nº 897-95. Configura-se, portanto, quadro a exigir a imediata e cautelar intervenção da ANEL. A medida provisória nº 577-2012, no capítulo que cuida da intervenção visando a adequação do serviço público de energia elétrica, por seu artigo 5º, parágrafo 1º, dispõe que o ato que vier a declarar a intervenção necessariamente, além da designação do interventor, deverá conter o valor de sua remuneração. Portanto, ocorrendo a hipótese ensejadora da intervenção na concessão, a designação de interventor deve ser precedida de prévia análise para a fixação da sua remuneração, conforme dispõe o parágrafo 1º, artigo 5º, na medida provisória nº 577-2012. Para o presente caso, o interventor, a proposto, Jaconia Jaguiar, reúne a qualificação técnica indispensável com larga experiência no setor elétrico e libada reputação, estando apto, portanto, a exercer a função. Eu destaco aqui, senhores diretores, isso deve ser da memória de todos, mas é importante destacar, o doutor Jaconia Jaguiar foi o diretor-relator do processo de intervenção na SEMAR, e naquele processo o desfecho que tivemos foi bastante favorável, a qualidade de serviço foi resgatada e hoje é uma das concessionárias mais eficientes do setor elétrico. Na época, eu estava na procuradoria e tive a oportunidade de assessorar juridicamente o doutor Jaconia na ocasião. Tenho certeza de que o doutor Jaconia reúne as condições necessárias para que tenhamos novamente um bom desfecho agora em relação à qualidade dos serviços da SEMAT. Quanto à remuneração a ser definida, propõe-se o valor médio das remunerações de diretor-presidente estabelecidas nas empresas de referência definidas conforme a metodologia do 2º ciclo de revisão tarifária das distribuidoras, correspondente ao valor de R$ 41.000,00 devidamente atualizado. A exemplo da definição já consolidada, na Lei nº 6.024, de 1974, que dispõe sobre a intervenção em instituições financeiras, agora também aplicada às concessionárias do setor elétrico, por força da medida provisória nº 577, de 2012, Este instrumento legal torna indisponíveis os bens dos diretores do Conselho de Administração da empresa em exercícios nessas funções nos 12 meses anteriores ao ato da ANEL. Isso significa dizer que estes administradores não poderão, por qualquer forma, direta ou indiretamente, aliená-los ou onerá-los até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades. Nesta situação, estão incluídos os administradores estatutários e representantes legais, especificamente os membros da diretoria e do Conselho Administrativo. Por fim, cabe mencionar que a convocação desta reunião extraordinária, em substituição às reuniões de rotina, tem previsão regimental e justifica-se pela natureza cautelar da deliberação e da preemência das medidas aqui explicitadas. Conforme já mencionei, teremos depois que ratificar a decisão tomada. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos autos do processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de declarar a intervenção nas Centrais Elétricas Matogrossenses S.A., SEMAT, com o fim de assegurar a prestação adequada do Serviço Público de Energia Elétrica, de distribuição de energia elétrica, e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes nos termos do artigo 5º da medida provisória 577, de 29 de agosto de 2012. Designar como interventor o Sr. Jaconia Jaguiar, brasileiro e engenheiro inscrito no CPF, sob o número 007... 007, hein, Dr. Jaconia? É o homem para a missão, né? CPF 007-112-176-53, RG 1322-433-SSP Bahia, haja vista sua notória experiência no setor de energia elétrica. Fixar a remuneração do interventor em R$ 41 mil, estabelecer que o prazo da intervenção será de até um ano prorrogável a critério da ANEL. E declarar indisponíveis os bens dos diretores e dos membros dos conselhos de administração da concessionária, bem como de todos aqueles que tenham estado no exercício das funções de administração nos últimos 12 meses, não podendo, por qualquer forma, direta ou indiretamente, aliená-los ou onerá-los até a apuração e a liquidação final de suas responsabilidades. Na resolução, os senhores diretores, que também já está na pasta de atualizações, na minuta de resolução que proponho, a indicação dos diretores que ficam com seus bens indisponíveis e, em tempo adequado, nós podemos incluir nessa lista outros que também sejam alcançados pela medida. Eu peço que você pode descer um pouco mais a minuta. Me dá que se é o caso de ler a relação. ou se... não precisa. Mas, bom, tem aí a relação, depois nós vamos tomar as medidas necessárias para que seja efetivada essa medida de bloqueio de bens. É o voto. Ok, em discussão? Só para não gerar maiores expectativas do jaconismo, mas o Juliano falou com as devidas atualizações. Parece que já está atualizado pelo IPCA até agora. Não é isso? Isso. Então, não precisa fazer greve que já está atualizado. Esse valor eu indico que ele já está atualizado mesmo. 41 mil devidamente atualizado. É, dá essa margem. Mas, eu vou corrigir isso para não dar margem a dúvida. É o valor da empresa de referência atualizado pelo IPCA até a corrente de data. Isso. Aí dá esse valor de 41 mil. Esse valor já é o atualizado. IPCA, que foi o índice de emprego. IPCA. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu declarar a intervenção na Central Elétrico Mato Grossense, CEMAT, com fim de assegurar a prestação adequada dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica, fiel ao cumprimento das normas contratuais, regulamentais e legais pertinentes, nos termos do artigo 5º da medida provisória 577-29 de agosto de 2012. designar como interventor, seja com o Nias Aguiar, brasileiro ou engenheiro, com os dados colocados no voto do relator, bem como os demais itens que acabaram de ser lidos pelo nosso relator.